Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Igreja Tua presença eu quero ouvir Tua presença eu quero ouvir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Levante as mãos Adore Tua presença eu quero ouvir Tua presença eu quero ouvir Eu amo 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 Achar presença em mim Eis bem-vindo aqui, Jesus Jesus, és bem-vindo aqui, Jesus, és bem-vindo aqui, Jesus, és bem-vindo aqui, Jesus. Mais uma vez, és bem-vindo aqui, Jesus, és bem-vindo aqui, Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Deus proverá. 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 Vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar das desilusões E eu te chamei Apesar das delas Eu te chamei Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu cujo de tudo que te faz chorar Me salve Eu não te vejo Espírito de temor Mas se outro dia Hoje eu te mamar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai 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 Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Eu cujo de tudo Eu cujo de tudo Eu cujo de tudo Amém. 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 Chegou, chegou, Deus entrou com providência, vitória, chegou. Amém. 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 Chegou. A vitória chegou. 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 A vitória chegou. Chegou. Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém Adeus, seja o amor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver, sempre ser a Deus Se Deus, se Deus fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede, com gemidos por minha vida, vem, me apodera a ti de mim. Vem, quero mais de ti. Vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede, com gemidos por minha vida, vem, me apodera a ti de mim. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede, com gemidos por minha vida, vem, me apodera a ti de mim. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Quero mais de ti. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Amém. 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 Você não pode parar, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te deixar parar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, não precisas ter medo, ninguém vai te tocar, Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está tão perto, mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas, vai curar tuas feridas, tua angústia terá fim, e você vai prosseguir. Sai da caverna, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Eu sei que não há nenhuma aprovação, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer, nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, sou tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer, nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, sou tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Se o que acabou Tá em seu coração Te maltrata tanto Que decepção Você já vejo Tudo para se rever Acha que é um fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir Ele tenta te buscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descanso em minha alma e acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa Não está firmada Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa Deus cuida de mim Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, Deus, minha fé, não está firmada, nas coisas que podes fazer, eu aprendi, a te adorar, pelo que és, Ele vem sim, o amém, somente dEle, mas ninguém, a Deus, seja o novo ou vos, Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a tua bênção vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a tua bênção vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se a tua bênção vier, Ele é Deus, se a porta abrir, às vezes, mas até mas, não der, continua sendo Deus, mas etc. Amém. O mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do Teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Comece a sorrir Comece a sorrir Com o seu coração Curta, compartilhe E me ajuda lá se inscrevendo no canal Deus abençoe Tchau Tchau Eu cuido de Ti Se você, Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno portal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno portal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira ele de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Mas eu te dou meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada, Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Mas vem Mas vem E aí 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 Eu navegarei No oceano do Espírito E aí 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 Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedagogues E enche-me de novo Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedagogues E enche-me de novo Vem, vem Espírito Te queremos outra vez Vem, 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 vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez, outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, 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 vem... O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue rever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue rever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma 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 vez Conheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas Colho todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Este é quem tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia é pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Mas o seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Que há Sabedoria Sabedoria Poder Ó dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir A CIDADE NO BRASIL 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 O dia e o chão do? 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 A CIDADE NO BRASIL